Música O escenário mora Música 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 Fica, Fica, Fica! Fica morrer! Fica morrer! É isso aí! Vai jogar o carro! Vai jogar o carro! A vida de um próximo, que sair, vai ser a mesma coisa! Que arrega mais! Jogaram o Fred, parece... Aqui ó, aqui ó, dinheirinho aqui pra tu, aqui ó, aqui ó, dinheiro aqui ó, mercenário, ó, aqui ó, mercenário, filha da puta, vem cá!